Galera, estamos aqui hoje para analisar o trailer de Sonic 3 o filme com vocês E não se preocupa que é uma análise bem detalhada, pausando com vocês e conversando sobre as séries Então, se você já curtiu a ideia, deixa o gostei do vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Sonic 3 o filme aqui no canal Fechou? Isso aí galera, então sem enrolações, vamos para o vídeo! Fala nerd, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock E eu sou o Ria Rock Galera, o trailer já está aqui na nossa frente, a gente já fez um vídeo de react E agora a gente vai analisar ele de ponta a ponta, pausando e comentando sobre tudo o que esse trailer entregou para a gente Sinceramente, a gente acabou de fazer um vídeo de react, então a gente ainda está muito emocionado Eu não sei nem o que dizer Ainda são 3 minutos de vídeo e vamos reassistir com vocês, pausando e analisando cada cena E já criando algumas teorias com vocês, é claro que vocês podem teorizar também aí nos comentários Qualquer teoria que você tiver, você criar e assistir um trailer junto com a gente A gente pode comentar aqui embaixo que a gente vai ler e vai dar um coraçãozinho do Nerd Brothers Então, Ria, vamos lá então Mano, infelizmente, galera, eu vou ir pausando, mas para dar uma olhadinha também no CGI dos personagens Que, meu amigo, está muito... Está muito lindo, cara! Está muito lindo! Mano, se a gente achava que na série o Nantos estava boa, isso está muito superior, velho Mano, o olho dos personagens está, tipo, com uma textura agora muito, 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 muito É porque eu acho que vai ter muito close nos olhos, principalmente no do Shadow, né? Principalmente Mano, vai ter muita cena irada nesse filme Olha esse Tails novo, Rian! Olha esse Tails novo! Foto do Discord, hein? Foto de perfil do Discord? Discord, né? Pode ser Olha esse CGI, mano! Agora tem algumas cenas... Que cenário é esse aqui, velho? Isso aqui é algum cenário, tipo, de referência a algum Sonic? Ao Sonic eu não sei, mas em algum lugar que existe, de verdade, eu não sei aonde Enfim, a gente pode ter que ver que... Eu não sei se o Sonic está se aventurando pelo mundo, mas ele está com cara de bravo Acho que aqui é uma cena de preparação de luta, alguma coisa assim do tipo E aí aparece, aparentemente, uma cena da caverna do Sonic que ele fez um desenho quando criança Que é um pequeno Soniczinho, né? Se eu posso falar assim E agarralou em cima de um looping da Green Hill Zone Olha que curioso, né? Olha só, mano, essa cena bonitinha aqui, ó Com as palmeiras, com o girastolzinho, né? Lá da Green Hill Zone É um mundo de criança, né? Aqui, ó, o céuzinho azul, essas coisas aí, mano E ele falou que ele sempre se manteve o mesmo, né? Cara, olha aí CGI, velho CGI tá absurdo, tá? Mano, tá... Você vê que o Sonic tá mais escuro também, mano? Tá, ele tá... Mano, depois da pele do Nugle, ele tá um azul mais forte, né? Azul Royal Azul Royal, como divinamente É, velho Agora ele tá no Azul Royal dele E aqui, pausa aí Essa cena mostra que os personagens não apenas estão morando com o teu comédia Mas agora eles começaram a ter atividades com os personagens Pra treinar eles, né? Já que eles têm muita energia, muitos poderes E eles têm que explorar isso Então eles fazem, tipo, umas desafios de incansos Uma corrida com os personagens, né? Também ia estar uma aventura deles, né? O meu caso é que ele fez a própria área de treinamento, certo? É que o Sonic é meio diferente Olha lá, ele tá curtindo, mano Na vida na floresta, o Sonic sempre é assim Sempre é um cara de ir pra mata, né? Curtir, tipo, apreciar a natureza Pô, o Sonic X direto, ele saia só pra cheirar flores Então, mano, estão mantendo uma essência muito boa do Sonic aqui, velho E aí, podemos ir já para uma base não secreta Porque essa base sempre existiu, pelo que parece, Sonic 2, o filme Foi mencionado que é uma base secreta Coordinada por uma base secreta que tem um projeto Shadow E o coronel da Gun já sabia que existia Então aqui podemos ver que o Shadow estava aprisionado Desde aquela época que houve os problemas com a Maria Robotnik 50 anos atrás Pois é, mano Aqui, gente, já temos uma adaptação muito diferente do que rolou nos jogos E também na série Sonic X Porque na série, quem desperta o Shadow é o Robotnik E aqui o Robotnik tá se escondendo Olha só que loucura, gente Pelo que eu tô conseguindo entender A base onde a Maria Robotnik, junto com o Geralt e o Shadow ficavam Era aqui Não era no espaço Então aquela coluna espacial Ark, ela pode servir pra alguma outra coisa, gente É isso que eu tô sentindo, cara Bom, a gente vai ver isso É, parece que tá tendo uma adaptação aí Mas é uma impressão minha, tá? É uma impressão minha Vocês podem achar que não, o Shadow tá aqui porque ele fugiu do passado, né? Bom Tá muito diferente esse jeito aqui do segundo filme Muito diferente A gente pode ver mais A gente pode olhar mais Parece que a cápsula dele está diferente do segundo filme Recebeu uma adaptação Mudaram até o post-crédito de novo Olha só, mano Essa cena dele quebrando o vidro, olha Olha lá, a cápsula tá bem diferente Aqui, ó Aqui o... O Coronel Dagan O Coronel Dagan, ele falou que ele vai precisar da ajuda do time Sonic Porque o Shadow, ninguém consegue parar Ele sabe que o Shadow foi criado pelo produtor Geralt Robotnik Pra ser a forma de vida suprema Então, mano Pra derrotar ele, vamos precisar de algum ser Né? No mesmo nível de poder que ele Então toma aqui, time Sonic Mano, isso que é muito legal Tão gostando que eles estão dando destaque Para os três personagens O trio, né? Sonic Heroes O que é diferente dos jogos Porque aqui a gente tem uma referência clara Opa, eles estão saindo de um anel, tá? Estão saindo de um anel de algum lugar aqui De algum lugar das montanhas E por que que, ué, por que que o helicóptero tá com essa luz verde? Cara Será que é alguma coisa da Esmeralda Mestra também? Mano, eu não tenho ideia Eles ainda estão com a Esmeralda Mestra, hein Eles ainda estão com a Esmeralda Mestra Ó, tá tudo com a iluminação verde Eu acho que eles estão usando a Esmeralda Mestra pra energizar o helicóptero Talvez, mano Mas o que a gente pode... Mas o que a gente tem a certeza aqui é que... O Sonic recebeu uma chamada de socorro E ele vai resolver A gente consegue ver, mano, que até a luva do Shadow é muito diferente da do Sonic O Sonic tem uma mão mais de pilinha de luva O Shadow tem uma mão muito mais humana Olha como é fina, mano Ele parece de borracha Parece de borracha ou de couro Parece de couro, tá ligado? É, de couro Olha isso, mano O sapato do Shadow tá muito bem Sim, também ele está molhado Mas, cara, o seu jeito dele tá incrível Olha os espinhos, os pelos dele Mano, isso aqui até parece imagem de Iá Parece Porque é muito detalhista Tipo, geralmente as imagens de Iá Tem uma textura mais ou menos parecida com isso aqui, mano Olha que doideira Mano, esse jeito tá impecável, velho Opa Ele teleportou sozinho Ele não precisa de Esmeralda do Cross pra teleportar O que faz sentido agora nos filmes, né Já que, olha só que doideira Isso até faz sentido porque No universo dos filmes eles têm poderes diferentes do que nos jogos Tem, tem O Sonic tem poder de necessidade As Esmeraldas, elas podem ter outras propriedades nos filmes A gente só viu até agora o Super Sonic, né Vamos ver E aqui ainda não deu a entender qual que houve no final Eu tenho uma teoria pro final que eu quero contar pra vocês chegando lá, viu Pois é, vamos então Olha, o Sonic tá buscando alguém Ali atrás É o Robotnik É o Robotnik Eles estão explorando alguma coisa Eles estão explorando algum lugar do Robotnik, tá Talvez seja o lugar onde o Robotnik encontrou o Garrett, né Olha só isso aqui, mano Isso aqui vai machucar muita gente Aliás Ai Que cena perfeita, tá Cena perfeita Mano, olha esse olho do Tails Mano, olha a meia do Knuckles Parece feito de mato Que doideira De musgo Parece de musgo Nossa senhora, mano Mano, isso é um wallpaper, tá Olha lá, eles estão fazendo Isso aqui é um wallpaper? Deixa eu voltar aqui Vamos ver se é esse, mano Nossa Olha o caramba, mano Olha isso aí Vamos colocar aqui, mano De wallpaper no meu PC Aplau Tá aqui, mano Caraca, velho Que cena, mano Uau Aqui temos a cena em que a Gunn entrou em ação Olha, a Maria tá ditada no chão ali Tá bom, ó Nos braços do Geralt, mano Aqui pode ter que a Gunn tenha entrado em ação Talvez alguma coisa tenha causado isso Porque você tá vendo que a Gunn tá toda armada Tudo bem que, tipo Eles podem ter traído o Geralt Robotnik, né Mas também pode haver uma adaptação, hein De algum acidente Ah, claro Algum acidente, talvez Né Será algo que eu sei frente Quem sabe até o caos, né Não sei Bom, eu acho que Eu já não sei Eu acho que não Porque Eu acho que não Porque Já tá muito certeiro o chefão Agora O que os dois loutores podem fazer É o que eu vou teorizar depois com vocês Beleza, então Vamos lá, então Mas a Gunn tá aqui, ó Esperto, hein Talvez, né Luiz Verde, mano É o tom de um helicóptero com ele ali? Não, acho que é um agente da Gunn, se pá Beleza Aliás, que é um agente da Gunn Nossa Escape for the City Gente, isso aqui é referência clara A Sonic Adventure 2 Cara Escape for the City Saiu o pan do helicóptero É, pano do helicóptero Ele só tá sem a pranchinha, né Hum Que frame feio, hein Do Tails só, né Só o Tails, né Primeiramente Ele tá uma coisa Nessa carinha dele Que tá esquisita, mano E aqui temos exatamente A mesma cena, véi Mano, eles subindo num robô, cara Eu não sei se é um robô Ou se é só um carro Um carro, mas O negócio é a cena Parece que eles estão no Japão Não parece não? Tóquio Eles estão em Tóquio, pelo que parece Dá a entender que é Tóquio, né Ah, que os caras estão em Tóquio, véi Eu acho que é, né Tem coisa japonesa ali do lado Tem É, eles estão no Japão Mano Eu vou falar pra vocês, gente A dublagem do Shadow Na minha opinião Ficou muito boa Eu particularmente gostei Por mais que ele já tenha dubladores Já tem Já tem dubladores aqui no Brasil Mas eu particularmente gostei, tá Eu gostei Ficou bem Ficou bem a cara dele Do filme, tá Se fosse nas animações Talvez eu ia estranhar Mas aqui eu gostei Nossa Coelho, Knuckles Voltou Voltou pra você O texto toma de graça Mano O Shadow é muito forte, gente Ele barreu o chão Com a cara dos outros, mano Aqui a gente consegue ouvir Aqui a gente consegue ouvir A música do Green Zone Em uma forma cinematográfica E algum robô Se saindo da água Se liga Que robô é isso aqui, mano É coisa do... Não sei se é algo relacionado A Colônia Espacial Arc Talvez a Colônia Espacial Arc Não seja tão grande Que nem é nos games Talvez essa seja A Colônia Espacial Arc É, talvez seja uma adaptação Pro filme, né Talvez, mano Opa, o Shadow fugindo Olha, mano Essa cena dele Metendo o pé Que isso Ele fez um buraco negro Que isso Ele fez um buraco negro O Tom O Tom tá com... O Tom tá com o uniforme da Gun O Guardião Talvez ele... Sim, tá com o uniforme da Gun O uniforme da Gun Que isso, mano Peraí Eles tão aonde aqui? Thiago Ô Eles estão na Colônia Espacial Arc Eu acho Acho que eles estão dentro da Colônia Espacial Arc É, eles estão dentro da Colônia Espacial Arc É o que eu pensei Tipo, tem um ecossistema ali dentro Parece Tem árvores Prontas Que doideira é essa, mano Parece a Colônia Espacial Arc, mano Olha que doideira, cara Tem uma adaptação mesmo Tem uma adaptação e grande, tá? Grande, gente Mudanças ocorreram, tá? Mudanças ocorreram É muito diferente do que é nos games Mas... Da hora, pô Aí, pausa E voltamos pro Robote Nick Voltamos Ele voltou Bad Nick, mano Bad Nick sem formato de animais, cara Olha, volta aí Ele só batou o cara dele na barriga Vamos ver isso daí Mano, que irado, véi Ele com esse cabelo tá muito bom Ele com esse cabelo tá muito bom Tá muito bom, véi É, gente Eu acho que Da mesma forma que o Sonic 2 Ele trouxe o Robote Nick Como a estrela do filme De atuação de ator Vai ser Que nem o Sonic 2 O Knuckles e o Robote Nick Sendo tipo As estrelas do filme, mano É isso que eu tô sentindo Porque o Jim Carrey Ele é um ator Nato, mano O cara é um grande ator Ele é muito bom no que ele faz E ele com o Robote Nick Ele faz um papel excepcional Ele tem uma essência do Robote Nick Mas é um Robote Nick dele É próprio É uma coisa dele, sabe E a gente sabe que o Robote Nick A risada Batou o cara na barriga E coisa que a gente não vê do Egg, mano E ele tá fazendo, tá ligado Olha só que doideira, mano Nova roupinha dele aí Ele tem a capa Mas, né Agora teve os ajustes ali Na roupa por baixo, mano Ficou muito irado Eu particularmente gostei Barrigudinho, barrigudinho Eu particularmente gostei Eu também gostei, gostei Gostei Caraca, o que que é isso aqui? Tinha uma coisa assim Na coluna espacial ar Que não tinha, não? Não lembro Não tenho certeza Tipo, tem até Naquele final filme Do Felipe Santiago Que ele corre e volta na nave Deve ser uma coisa assim Não, corre e volta na nave, velho Não tem nada a ver Com correio, círculos Nossa, mano Cada frame do Shadow, velho Olha isso aqui É, cada frame do Shadow É um wallpaper Tipo, indivíduo Gente, isso aqui Mano, compara isso com o primeiro filme, cara Compara isso com o primeiro filme Cara, a verdade é que Não tem comparação, Rian Tem SGI também, cara O negócio é que Pô, absurdo isso, cara É um investimento Tá vendo? Mano, é por isso que eu não sabia Que estavam demorando Pra fazer algo maior Melhor E, mano Se for ter um Sonic 4 É disso aqui pra cima Não pode voltar Não pode diminuir a qualidade É disso aqui pra cima, tá? Vambora Mano, o Sonic tá sempre correndo Com aquela carinha, mano Olha que legal Detalhe O Shadow não tá atrás dele, ó Olha o Shadow Tá ele transportando, ó Maneiro, né? Só que não sabemos Gente, tem que poder dele Eu acho que é a Senna Tá corrida, hein? A Senna Eles apostaram no corrido Pô, mas é o Shadow Passaram no corrido Com a moto É, pá, é, tá? Olha só Olha só, olha que tem esse Knuckles correndo aqui O Tails ele tá saindo de algum lugar Calma aí Tem muita coisa aqui Pera aí Calma aí Tem muita coisa acontecendo Aqui nós temos o Tails saindo daquele Badnik grandão do Não, não é não Não, é que é o Colônia Espacial Arc É, da Colônia Espacial Inclusive o Knuckles tá lá dentro É, parece que ele tá no espaço O Knuckles tá lá dentro É o Knuckles ou o Shadow? É o Knuckles aquele ali Knuckles É o Knuckles, esse daí Ok O Tails ele tá girando O que eu tô gostando aqui Os outros personagens Tanto o Tails quanto o Knuckles Tão tendo um papel muito importante Então Vão ter feitos no filme Sabe Eles não vão estar só do lado do Sonic E tipo Ajuda ali nas batalhas Eles vão ter papéis importantes E vão ter feitos Tá Vão Ó o Robotnik aqui Ele com o zóio arregalado Acho que essa cena aqui Ele provavelmente vê no avô dele Ou tipo Explorando alguma coisa do avô dele Ó, mas o óculos ele tá virando de verde Ó Viu? Não, mas ele vê De verde Ah, não sei, mano Mano, essa cara dele Tá muito boa, tá Vamos ver aqui então Aliás, ele tá parecendo mais jovem Do que no filme anterior, não? Mais ou menos Tá parecendo mais jovem Do que no filme anterior Mais ou menos Ó, essa série é curiosa Porque aparentemente Aquelas criaturas chamadas de Chaos, né Eles se tornaram No universo dos filmes Uma franquia de brinquedos Tipo Teletubbies É bem curto É bem curto Bastante cruz isso aí, mano É, mas Opa Peraí, Rian Isso aqui são mísseis Não, isso são mísseis Você não percebeu que são mísseis, cara? É o Robotnik que tá atacando o Sonic Não dá pra saber, cara O Shadow vai atacar míssel? Ó, onde que o Shadow Ataca míssel em alguém? A não ser que ele tenha Pegu uma bazooka O que é que tá ali dentro? O que é que essa pessoa Que tá junto dele? Será que é a galera da Gun? Pai, é Pode ser a galera da Gun Talvez seja o Wade Tá parecendo O Wade de costas Mano, mas o que eu tô sentindo aqui Que é Mano Tá parecendo que Eu tô achando que o Shadow Pegou uma bazooka, hein, mano Não tô mentindo Não Não, o Robotnik não é porque O Robotnik tá deprimido Igual o Bruno Naqueles episódios Do Sonic Boom Quando ele perdia uma batalha pro Sonic Ele ficava largado Ele fica largado, é Tem alguém atacando Atacando o míssel do Sonic Que a gente não sabe o que é E detalhes aí Eles ainda estão no Japão Ainda estão no Japão Lá em Tóquio Porque tá escrito Little Guardian ali, né Little Guardian, se não me engano Acho que é E tem escrito Japones ali embaixo Nossa, mano Os cara meteu um CGI Tão irado Tipo, colocaram cenas dele Molhado Pra ficar Tipo Pra mostrar o CGI Pra ficar monstruoso Olha a água pingando dele Meu Deus Meu Deus do céu Isso ainda é toque, hein Mano, eles só mostraram cenas Poucas cenas do filme Podemos perceber Poucas cenas Eu acho que esse final de filme é meio sus Tá? Esse final de trilha, gente Esse final de trilha é meio sus Eu só digo isso, Thiago Pelo simples motivo Do Robotnik estar surpreso com o vovôzinho dele de pé E talvez eles criarem o vilãozão final, tá ligado? Eles não são do Ben Nenhum dos dois Ainda mais E foi o que aconteceu com o Geralt, né Mano, o Geralt Imagina se esse cara Ele quer, tipo Destruir a humanidade ainda, mano Pelo que fizeram com a Mario Robotnik Pô, mano Talvez seja ele O homem que vai contar a história da Mario Robotnik pra gente Quem sabe Porque Mano, eu acho que isso faz sentido Porque Ninguém sabe de onde o Shadow veio O cara da Gun, ele até sabe Só que eu acho que ele não vai contar Quem vai contar a história do Shadow pra gente É o Geralt Robotnik Que vai contar tudo O que rolou no passado E quando gera o cenário Parece uma cadeia, mano Ali, ó Tem grades ali Tem um monte de escritura na parede Parece um laboratório Mas parece que ele Ficava muito aqui no laboratório, né Vamos dar uma olhadinha aqui de novo Isso aqui não são grades Isso aqui são Não sei Mas parece um lugar onde o Geralt viveu Viu sozinho, né Por muito tempo Olha Isso aqui é um Badnik do Robotnik É um Badnik Então o Geralt já criava esse tipo de coisa antes Quem sabe Olha, tirou o óculinho Tirou o óculinho Mano, que cena irada A gente sabia que era ele mesmo Que ia fazer o óculos Eu sabia Eu sabia Porque essa é a ironia do Robotnik com o Geralt, né Eles estão iguais Eles estão iguais Mano, o Jim Carrey vai ser estranho do filme de novo, mano Agora ele vai ser estranho com dois personagens, véi Parabéns, Paramonte, véi Parabéns Bom, e é claro que tem muitos segredos ainda escondidos por trás desse trailer do Sonic 3 Então é por isso que nós pedimos novamente Caso você tenha curtido o vídeo, se inscreve no canal Para você não perder os próximos vídeos, galera Deixa o like Se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada Tem muita coisa boa Exatamente É só o primeiro 3 de muitos E ainda tem muita coisa escondida, como eu falei Tem poucas cenas do filme nesse trailer Só tem 3 minutos E a gente tem cenas repetidas dos mesmos cenários Então tem muita coisa escondida ainda Exatamente Galera, vamos gravar vídeos de muitas, muitas e muitas teorias E eu tenho certeza que quando a gente assistir o filme A gente vai acertar em uma delas Mano, a gente sempre acerta O Nerd Brothers nunca erra Bom, Nerd, esses foram os vídeos de hoje Espero mesmo que vocês tenham curtido E nós vamos ficando por aqui Nos vemos na live mais tarde, hein? Falou!